E aí Bem-vindos meus amigos a mais uma transmissão do nosso futebol é um lindo dia de sol aqui no estádio em O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível Condições para isso é que não faltam Desde o gramado até as arquibancadas está tudo perfeito Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver, para jogar futebol E jogou Acertou na trave Para fora mas foi por pouco Fazendo isso tudo certo e mandou a bola na trave Meteu um bico nela lá para frente Pérez Diawara Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Borja vai lá Recebeu o passe É, não tinha um botão a garbota no sair, hein? O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa Salve o bolo, difícil Isso! Jardim de frente foi o primeiro gol no final E o primeiro que estava lá Uma bola pinta Isso, um grande defesa do golone que estava bem O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar Colocando É, deu, miro Troca a frente Agora foi o melhor Tentou o passe Uma boa batida Chutão pra frente A metida de bola pra frente Pedro, detorou a metida de bola Deixou o marcador da saudade Metida de bola por cima Esse também Pedro vai tentar uma jogada curta por ali Tem aí uma bela chance pro cruzamento Tentou o drible, mas foi desarmado Pelote Vai meter bem a batida Esse é o tipo de jogador que transforma o circuito de quadrado A bola chegou e bateu Pedro Bruno Pérez Chegou na marcação e recuperou a bola Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Bruno Pérez Opa, que beleza Está protegendo bem a bola, na subida o ataque Está lá na área Muito comprida esse caça E aí Opa, que é? Eu vou deixar o tiro E aí Eu vou deixar o tiro E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.